Amor, é que faz tempo que cê me ligou E eu fiquei aqui procurando Motivos que justificassem a sua falta Amor, não é pedindo pra você ficar Mas se quiser eu nem vou reclamar E o que no fundo que meu coração quer dizer É que eu te amo demais E tudo que eu faço me lembra você Enquanto você me dizia Que iria ser pra sempre nós